Do tipo que quando se tem não se sabe, se grave, não tem o amor Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E o amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade Eu não vivo por ela, ninguém cumprirá Por ela é perto da minha vida Eu só não me esqueci de lembrar, o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas eu não me esqueci de lembrar, o amor é assim É assim, os outros dizem O maior e o mais forte existe Mas eu não me esqueci Eu não me esqueci de lembrar, o amor é assim É assim, os outros dizem Eu não me esqueci de lembrar, o amor é assim É assim, os outros dizem Eu não me esqueci de lembrar, o amor é assim É assim, os outros dizem É assim que o nosso amor sempre existe, o maior e o mais forte que existe. É assim que o nosso amor sempre existe, o maior e o mais forte que existe. O nosso amor sempre existe, o maior e o mais forte que existe, o maior e o mais forte que existe.